A gente começa falando sobre essa operação realizada pela Polícia Civil e também pela Polícia Militar lá na cidade de Patos de Minas. Olha só a movimentação lá no Alto Paranaíba, a operação Controle, o objetivo principal, combater o tráfico de drogas e ao mesmo tempo a posse ilegal de armas de fogo e outros crimes que são relacionados ao tráfico de drogas, algo que a gente sempre fala constantemente aqui no Balão Geral. E existe um trabalho muito grande feito pela Polícia lá no Alto Paranaíba, em Patos de Minas, para combater crimes de homicídios, de violência que vêm sendo praticados lá na região. E muitos deles estão relacionados exatamente ao tráfico de drogas. Por isso que esse tipo de operação é importante. Vamos para lá, vamos entender e fazer um balanço dessa operação realizada com o meu xará, repórter Rafael Ribeiro, ao vivo aqui no Balanço Geral. Bem-vindo, Rafa. Boa tarde. Boa tarde para você, Rafael, a todos que nos acompanham no Balanço Geral. Pois é, quando se fala em tráfico de drogas, também tem ligação com outros crimes. Por isso que essa operação Controle, realizada pela Polícia Civil e agentes da Polícia Militar, busca então cumprir dez mandados de busca e apreensão. A gente está aqui com todas as forças de segurança, Polícia Civil, doutor Luiz Mauro Sampaio, doutor Flávio Luciano, doutor, também o Tenente Coronel R. Santos e o Major Alexandre, todos envolvidos nessa operação. E conversando com o delegado, o senhor falou que foram dez mandados de busca e apreensão. O que foi encontrado nesses locais e como vocês conseguiram montar essa operação, junto com a Justiça, o Poder Judiciário, expedir esses mandados? Boa tarde. Boa tarde. A Operação Controle teve como alvo o cumprimento de dez mandados de busca e apreensão, que culminaram com a apreensão de duas armas de fogo, uma espingarda calibre 12, uma pistola calibre 9mm e substâncias entorpecentes. E também a prisão de três pessoas que foram encaminhadas ao presídio. O que consta nessa investigação da Operação Controle? O que seria o objetivo principal dessa investigação? O objetivo principal dela é uma investigação realizada pela Delegacia de Crimes Contra a Pessoa, a que eu prevenizo todos os policiais civis e também todo o apoio incondicional da Polícia Militar, a integração dessas duas polícias aqui na região, que tem como foco essa operação a prevenção dos homicídios e tentativas de homicídios aqui na nossa cidade e região. Então, a retirada de circulação dessas duas armas de fogo é de extrema importância para isso. Agora, falando com o doutor Luiz Mauro Sampaio, doutor, a participação da Delegacia da Divisão de Crimes Contra a Vida aponta que também pode ter uma ligação com crimes relacionados ao homicídio na cidade. As armas de fogo, quando são colocadas na mão de criminosos, elas são utilizadas para cometer crimes bárbaros, como vem acontecendo, homicídios principalmente. E com essa operação, essa integração da Polícia Civil com a Polícia Militar, esse trabalho de investigação feito por todos os delegados de polícia, em todas as áreas e pela Polícia Militar na questão preventiva, a gente vai levando, aos poucos, aumentando a sensação de segurança para a população e chegando aí nesses indivíduos que estão aí tentando buscar um espaço na criminalidade em Patos de Minas, mas que não terão esse espaço de acordo com o trabalho realizado pelas Forças de Segurança, pelo Ministério Público e pelo Poder Judiciário aqui de Patos de Minas. Nos últimos dias, há muitos homicídios na cidade, a polícia investigando, está elucidando vários e com essa apreensão de material e também três pessoas presas, dá para saber essa ligação, se ela existe ou não. Nós temos aí uma equipe excelente de policiais civis que se encontram na Delegacia de Crimes Contra a Vida, outros policiais que estão sempre na mesma linha de frente nas outras delegacias, temos a Polícia Militar com toda a sua corporação, com todos os seus policiais, na mesma vertente de combater esse crime que acha que pode combater a polícia de alguma forma e eles têm que saber por todos que a Polícia Civil como um todo, o Estado de Minas Gerais, a Polícia Militar com o Estado de Minas Gerais, ela vai também, da mesma forma, enfrentar essa situação, prendendo esses indivíduos para que eles respeitem a lei e aí não tenhamos aí qualquer tipo de crime de homicídio na cidade de Patos de Minas ou em qualquer outra cidade de Minas Gerais. Agora, falando com a Polícia Militar, Comandante R. Santos, Major Alexandre, vocês todos aí, juntos com a Polícia Civil, três pessoas presas em flagrante, como foram feitas essas prisões dessas três pessoas? Uma delas, inclusive, estava com tornozeleira eletrônica, é isso? Sim, uma delas estava com tornozeleira. A gente ressalta que isso é um trabalho que começou bem antes, a troca de informações para passar para a Polícia Civil, que tem a competência na questão da investigação, essa começou bem antes, a gente troca informações recebidas pelos policiais militares do dia a dia do policiamento ostensivo e preventivo, recebendo informações através do 181, através de cidadãos que procuram a Polícia Militar, a gente passa essa informação para a Polícia Civil e, de modo bem integrado, a gente coloca as equipes em campo para cumprir uma missão dessa que praticamente é a cereja do bolo. Vai culminar ali com toda uma parte de levantamento de informações que começou lá atrás até concretizar as investigações pela Polícia Civil. Na área do 15º Batalhão, não só na comarca de Patos, mas nas outras comarcas, nós temos essa integração, a área da 10ª Delegacia Regional da Polícia Civil compatível com o do 15º Batalhão, a gente tem justamente essa integração para poder prestar um serviço de qualidade à população e, principalmente, trazer sensação de segurança. Essas três pessoas presas, onde elas estavam, como que a polícia chegou até elas, os mandados de busca e apreensão, somente os mandados, não tinham mandado de prisão, mas com elas em flagrante foram apreendidas aí arma de grosso calibre e também outros materiais? Foram apreendidas munições, tanto do calibre 12 quanto do calibre 9mm. As pedras de crack eram de tamanho considerável, com certeza vai dar um indício forte na questão do tráfico de drogas, que era o motivo praticamente das investigações ligadas aos crimes de homicídio. E eles foram pegos dentro de casa com esse material. Eles estavam com esse material e os mandatos eram contra essas pessoas mesmo. Então, eles eram proprietários, moravam naquele local e estavam com esse material que vai dar um indício muito forte, quase que irrefrutável, do cometimento da traficância de drogas. Tenente, para finalizar, Tenente Coronel, nos últimos dias na rodovia Natalino Caixeta, Estrada da Serrinha, vocês apreenderam muita droga com um casal que estava em um carro. Uma operação também conjunta de vocês, Polícia Civil, Polícia Militar. Essa resposta ao tráfico de drogas também diminui a questão dos crimes contra a vida, homicídios, por exemplo, que são praticados e na maioria dos casos são relacionados ao tráfico de drogas? A gente não pode dizer que a maioria dos casos da área do 15º Batalhão está ligada intimamente com o tráfico de drogas, mas o tráfico de drogas, o uso, ele é um papel, ele orbita em muito esses crimes de homicídio. Não só esses crimes de homicídio, como lesão corporal, ameaça, disparo de arma em via pública, vários outros delitos orbitam o delito de tráfico de drogas. Também uma operação, de 15 dias para cá, nós realizamos três operações em conjunto com a Polícia Civil. E ao longo do ano, nós temos mais sete ou oito, se não me falha a memória. Então, são várias operações que são executadas para coibir diversos delitos, mas o foco principal é a sensação de segurança, é não deixar que o crime ocorra, principalmente o crime capital, que é o homicídio. Comandante, muito obrigado. Pois é, Rafael, quando a gente fala na questão dessas operações, a gente está falando de um estudo muito amplo. A Polícia Civil tem equipe de investigadores, a Polícia Militar também tem uma equipe da inteligência que junto com a Polícia vai investigando, vai buscando informações e aí comina então nessas operações que são deflagradas aqui na região do Alto Paranaíba. Qualquer momento a gente volta aí com mais detalhes, inclusive trazendo, se acontecer mais alguma coisa durante o dia aqui em Pato de Minas com relação a essa operação, a gente traz para o amigo aí do Balanço Geral, dos nossos programas da TV Paranaíba. Eu volto com você, Rafa. Perfeito. Obrigado, Rafael Ribeiro. Obrigado às nossas autoridades conversando ao vivo com a gente, fazendo um balanço já dessa operação realizada. Esse trabalho em conjunto é importantíssimo, importantíssimo. Essa união de forças contra o crime organizado é fundamental. Obrigado, Rafa.